Música As distrofias musculares são um grupo de doenças raras que causam fraqueza progressiva e perda de massa muscular. São mais de 30 tipos de distrofias, porém iremos abordar nesse educativo a distrofia muscular de Duchenne. Considerada a mais grave. A distrofia muscular de Duchenne é uma das muitas formas de distrofia muscular. O que é distrofia muscular? É uma doença genética, ou são muitas doenças genéticas. E elas decorrem, geralmente, da falta de uma proteína que fica dentro desse tecido muscular. A distrofia muscular de Duchenne é a forma mais grave e também a mais frequente. Ela decorre da falta de uma proteína. Essa proteína tem o nome de distrofina e ela se encontra na membrana da célula muscular. A distrofia muscular de Duchenne é uma proteína muito importante porque ela conecta a membrana da célula muscular com os elementos contráteis. E a falta dela tem inúmeras consequências. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética, ou seja, é aquela causada por uma alteração no nosso DNA. Portanto, os irmãos podem ser acometidos pela mesma doença. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética e irmãos podem ter a mesma doença. Quando que isso vai acontecer? Quando eles herdarem a mutação da mãe, ou seja, a mãe também tiver a mutação no gene DMD. Nós sabemos que isso acontece em dois terços dos casos. Em um terço dos casos da distrofia muscular de Duchenne, a mutação é uma mutação de novo. Ou seja, ela vai acontecer no momento da fecundação e somente aquela criança é que vai carregar. A mãe não tem aquela mutação. Entenda agora a causa da distrofia muscular de Duchenne. A causa da distrofia de Duchenne é um defeito no gene XP21, que é o maior gene já decodificado até o momento da espécie humana e que codifica a proteína distrofina. Essa proteína é uma proteína de sustentação que compõe a membrana da célula muscular e que tem como objetivo manter a unidade dessa célula. Isto é, ela tem uma interação das proteínas de contração, uma ponte que une as proteínas de contração muscular com a membrana celular. Portanto, quando esta proteína está ausente no ser humano, as células musculares, à medida que elas vão contraindo ou descontraindo, vai havendo uma ruptura progressiva da membrana muscular que leva à morte dessas células. Então, este é um processo dinâmico. Esta proteína distrofina, ela já está presente no ser humano desde a oitava semana gestacional. Então, é um processo que já começa a intraútero. Então, o produto final da ruptura das células musculares, nós chamamos um termo médico de rabidomiólise, que nada mais é que uma perda maciça e progressiva, através de necrose mesmo celular, que vai promovendo as manifestações clínicas progressivas, que é a fraqueza muscular. A distrofia muscular de Duchenne é a mais comum das distrofias musculares, acometendo mais meninos que meninas e estima-se um caso da doença para cada 3.500 nascidos vivos. A doença, a distrofia muscular de Duchenne, ela acomete mais meninos, muito mais meninos do que meninas. E a explicação, ela é a seguinte, o gene DMD, ele se localiza no braço curto do cromossomo X. Lembrando lá da escola, o homem tem um X e um Y, a mulher tem dois X. Quando, então, essa criança, ela recebe um X acometido, e aí o menino necessariamente receberá o X da mãe, porque do pai, para ele ser menino, ele vai receber o Y. Quando, então, ele recebe esse X mutado, é um X só, e aí ele vai ser totalmente expresso naquela pessoa. Cada homem, filho de uma mulher portadora da doença, tem 50% de chance de desenvolver o problema. Já a filha, mulher, tem 50% de chance de ser apenas portadora do gene. Na mulher, os sintomas motores são mais brancos, mas ela deve ficar atenta com a saúde do coração. Então, é muito importante o diagnóstico de portadora, e é muito importante um acompanhamento cardiológico desta mulher. Tem até uma norma, assim, internacional que, pelo menos a cada cinco anos, essa mulher deveria fazer exames cardiológicos a partir dos 16 anos, ou a partir do momento em que houver o diagnóstico. A criança com distrofia muscular de Duchenne apresenta pequenos sinais da doença nos primeiros anos de vida que podem passar despercebidos. Mas após os dois ou três anos de idade, estes sinais começam a ficar mais evidentes. A muscular de Duchenne, ela já mostra alguns sinais, alguns sintomas, desde muito cedo. Mas para que a gente consiga perceber esses sinais e sintomas, tem que ter um olho clínico muito treinado, muito bem treinado, porque são sutis. Quando vai começar a ficar mais aparente para a família, para os professores, para o médico pediatra, vai ser ali a partir do segundo, terceiro ano de vida da criança. Quando a criança, então, começar a atrasar para andar, quando ela tiver muitas quedas no seu... Quando começa a andar, quando ela tem dificuldade para se levantar. E aí, tanto a família quanto os cuidadores, eles começam a perceber, então, que essa criança tem um atraso motor em comparação a outras crianças da mesma idade. O meu filho, ele era uma criança, um bebê muito saudável, tá? Ele mamou direitinho, comeu direitinho. Ele não engatinhou, mas isso não quer dizer nada, porque há crianças que não engatinham. Ele começou a andar, a partir de um ano, você dando a mão, ele saía andando. Com um ano e um mês, ele já estava andando sozinho. O que chamou a atenção foi que ele andava muito na ponta dos pés. E ele tinha muitas quedas, então ele vivia com a cabecinha machucada. E com o passar do tempo, nós também percebemos a panturrilha bem volumosa. Até um dos médicos, os ortopedistas, diz que ele poderia ser um jogador de futebol por conta da terninha. Um alerta para os pais sobre atrasos no desenvolvimento da criança. Eu queria fazer um alerta para os pais. Se o seu filho, até 15 meses, não está andando, não arranje desculpas porque ele nasceu prematuro, porque ele teve alguma febre, ou porque ele é preguiçoso. Você precisa procurar um profissional, não postergue o diagnóstico. Mesmo que seja, muitas vezes, muito duro a gente ter um diagnóstico numa criança, no nosso filho, no nosso projeto, é muito importante que esse diagnóstico aconteça para que esse menino seja tratado o mais precocemente possível, porque isso faz a diferença. Bom, o Andrei tem uma irmã gêmea, a Júlia, e a gente começou a perceber a diferença do desenvolvimento. Então, o Andrei sempre era um pouco mais lento, demorou a falar mais, demorou a andar, ele era mais molinho, ele caía mais. Então, essas foram as diferenças e que a gente ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Vamos conhecer os principais sintomas e características da distrofia muscular de Duchenne, que geralmente aparecem quando a criança está aprendendo a andar. A principal característica da distrofia muscular de Duchenne, logo no seu início, por volta dos 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, são quedas frequentes, atraso na aquisição de marcha, ou seja, o menino demora para começar a andar sozinho, quando anda, cai muito, é um menino que muitas vezes tem dificuldade para se levantar, ele precisa escalar em objetos ou no próprio corpo para conseguir se manter de pé. São meninos que têm dificuldade para correr, dificuldade para subir e descer escadas. Tem também uma característica muito interessante, bastante típica da distrofia muscular de Duchenne, que nós chamamos de pseudo-hipertrofia das ponturrilhas, ou seja, a batata da perna dessa criança é muito grande, é muito volumosa, então fica parecendo que o menino é muito musculoso ali na sua panturrilha, quando na verdade ele está se mostrando fraco, com dificuldade para fazer os movimentos. São crianças que também podem ter questões de aprendizado, Então, crianças que você perceba que têm uma fraqueza muscular e uma dificuldade de desenvolvimento da fala, do aprendizado, também nos servem de alerta para a possibilidade da distrofia muscular de Duchenne. Vale reforçar os principais sintomas da distrofia muscular de Duchenne. Quedas frequentes, dificuldade para levantar de uma posição deitada ou sentada, dificuldade com habilidades motores, como correr e saltar, andar cambaleante, grandes músculos da panturrilha, fadiga, fraqueza que piora com o tempo. E alguns pacientes podem ter comprometimentos no sistema nervoso central. A distrofia de Duchenne tem comprometimento, sim, envolvendo o sistema nervoso central. Então, nós temos um terço das crianças que podem ter deficiência mental, e essa, obviamente, é uma manifestação que ocorre já no primeiro ano de vida, nós já observamos essas alterações. Um terço tem dificuldades que envolvem comportamento, dificuldade escolar, e um terço não, um terço é preservado. A distrofia muscular de Duchenne pode ser confundida com outras doenças, mas existem exames que a diferenciam. A gente tem diagnósticos diferenciais, sim, principalmente quando eu falo de outras distrofias ou outras doenças que levem à fraqueza muscular. Porém, na criança, esse número de doenças é reduzido. Então, na hora que eu tenho um quadro clínico compatível com dosagens enzimáticas, me sobram muito poucas opções. Um outro tipo de distrofia muscular, uma outra miopatia, polimiosite, que é uma doença reumática. E hoje em dia, com as armas que nós temos, diagnósticas, é muito fácil a gente afastar as outras doenças. Eu diria que é mais difícil diagnosticar um adulto com outro tipo de distrofia, porque o leque de diagnósticos diferenciais é muito mais amplo, do que uma criança com fraqueza muscular proximal, que existe, que é quadril e braços, que as opções são bem menos importantes. A distrofia muscular de Duchenne é diagnosticada através de exame clínico e testes genéticos. Um diagnóstico que começa pela suspeita clínica. Então, toda vez que nós estamos diante de um menino que demorou a andar, que tem quedas frequentes, que tem a pseudo-hipertrofia de panturrilha, ou seja, aquela batata da perna mais volumosa, esse menino que tem dificuldade para se levantar, esse menino que tem dificuldade para subir e descer escadas, a gente faz uma suspeita clínica da possibilidade de distrofia muscular de Duchenne. Outros sinais que levantam a suspeita clínica são as enzimas hepáticas, TGO, TGP, aumentadas. Às vezes, no exame de rotina, isso pode aparecer. E aí pode confundir uma doença do fígado, quando, na verdade, tem a ver com o músculo. O exame também da CPK aumentado traz a suspeita clínica. Atrasos relacionados à escola, inclusive, o espectro autista, ele também pode estar relacionado à distrofia muscular de Duchenne. Quando você tem, então, essa criança com fraqueza muscular e com aumento das enzimas, aumento do CPK, ou história familiar de um outro primo ou irmão com distrofia muscular de Duchenne, fazemos a suspeita clínica do diagnóstico. Isso feito, a gente parte para fazer o CPK dessa criança, se ainda não tivesse sido feito. O CPK, então, a creatinofosfoquinase, que é um marcador que a gente colhe no sangue para ver se o músculo está se quebrando com uma velocidade maior do que a gente espera. Toda vez que a gente faz qualquer movimento no dia a dia de contração, o nosso músculo, ele se lesa um pouco, mas é um pouco. Então, a gente tem ali um exame que tende a ser normal. Quando você tem um valor muito aumentado, isso leva à desconfiança de distrofia muscular de Duchenne. Para fazer a confirmação desse diagnóstico, precisa do teste molecular. O teste de CPK é fácil de ser feito, amplamente disponível, tanto no SUS quanto na rede privada. É um exame barato e simples, que é feito no sangue. O teste genético é o exame referência para o diagnóstico, mas não está disponível no SUS. Infelizmente, o teste para diagnóstico de Duchenne não está disponível no SUS. A gente tem um laboratório aqui no Brasil, que há uns 3, 4 anos, ele tem ajudado com o patrocínio deste teste genético. Então, os médicos têm os kits de saliva, a gente faz pela saliva. O próprio paciente pode até, dependendo da localização dele ou o médico, coleta essa saliva e envia ao laboratório e em 20 dias você tem o diagnóstico. O diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne ainda é feito tardiamente no Brasil. E isso pode agravar as condições de saúde da criança. O diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, infelizmente, ainda é atrasado no nosso país. Enquanto que em artigos, trabalhos internacionais, nós vemos muitas vezes uma média da realização do diagnóstico por volta de 4 anos de idade, no Brasil, muitas vezes esse diagnóstico é feito após os 6 anos de idade. Fazer esse diagnóstico mais tardiamente, ele atrapalha muito a condução do caso, porque a partir dessa idade de 6, 7 anos de idade e sem um tratamento adequado, nós já podemos ver então essa criança bastante acometida pela fraqueza muscular, pela dificuldade de caminhar sozinha, além então de já poder mostrar para nós algumas deformidades em pernas, atrapalhando então o seu dia a dia. Então quanto mais cedo nós fizermos esse diagnóstico, muito mais fácil é da gente conduzir esse caso e prevenir complicações. Um dos motivos do diagnóstico ser realizado tardiamente é o desconhecimento da doença por parte dos profissionais de saúde. Existe um grande desconhecimento da doença pelos profissionais de saúde, até pelos pediatras, até neuros que não convivem com esse tipo de doença. São as doenças raras. E as doenças raras são um pequeno núcleo de pessoas que têm esse tipo de conhecimento. Então muitas vezes o diagnóstico é tardio. A gente tem defendido na triagem neonatal a inclusão da dosagem da enzima CPK. Mas é uma luta, principalmente das associações. Bom, então eu fui procurar o ortopedista, o primeiro ortopedista, o Murilo tinha de 2 para 3 anos e ele não viu absolutamente nada de diferente com o Murilo. Eu observei que o tendão da perna era muito esticadinho, mas ele disse que era normal e quedas também, que era para eu aguardar até uns 5, 6 anos para voltar, procurá-lo para poder fazer outros exames. Receber o diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne assusta. O diagnóstico assusta. Você imagina o seguinte, você tem um filho que você tem todo um plano, você quer dar tudo de bom para essa criança. De repente, você chega para essa família e passa para ela esse diagnóstico e que está implícito nessa evolução um risco alto de morte precoce. Então você imagina, você desconstrói toda uma criança que foi gerada para ser uma criança perfeita, que pela lei natural da vida ele vai sobreviver aos pais e de repente você inverte tudo isso para essa família. Então essa família passa por um luto importante e eles sabem das dificuldades que essa criança terá e isso gera um desequilíbrio emocional, muitas emoções, medos que tem. Então é um diagnóstico que assusta, sim. Então essas famílias, ao receberem esse diagnóstico, essas famílias merecem e elas terão, sim, que ter um apoio muito grande. Não só em relação à evolução, ao paciente em si, mas da própria família. Então esse é um ponto importante. Sim, o diagnóstico foi extremamente dolorido. Eu e meu marido, nós, a neurologista solicitou os exames específicos para a Duchenne, para verificar. E o diagnóstico foi o pior possível porque o próprio médico que me passou o diagnóstico, ele não tinha experiência e principalmente ele não tinha o tato de lidar com os familiares e dar esse tipo de feedback. Então ele tremia, ele passou assim, mas as coisas mais difíceis da Duchenne. Então, olha, com 12 anos seu filho vai para uma cadeira de rodas, ele afirmou isso. A vida, a expectativa dele é de 20 anos. A sua filha, muito provavelmente, vai ter consequências disso, problema cardíaco e também vai ter que cuidar porque senão ela pode ter complicações. Então foi muito difícil. Olha, o diagnóstico tirou nosso chão, né? Tirou nosso chão porque foi assim, não conhecíamos, não sabíamos nada e mesmo os médicos, o médico, né? O neurologista, ele não pôde me passar muita coisa, né? A quem eu vou procurar, para onde eu corro, né? E, enfim, assustou bastante. Após o diagnóstico, a principal especialidade médica que cuida da doença é o neurologista infantil, que é acompanhado por uma equipe multiprofissional que podem ter pneumologista, cardiologista, ortopedista, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionista, entre outros. Agora vamos entender como se dá a evolução da doença e suas complicações. É uma doença de evolução lenta. Ela é mais lenta. As duas primeiras décadas de vida, nós atingimos os três estágios da doença. E, nos primeiros três, quatro anos, inicia-se o processo de fraqueza progressiva. Ao final da segunda, primeira década de vida, início da segunda década, você perde a marcha. E, ao término, né? Após o estirão da puberdade, esse indivíduo pode favorecer ali a progressão de deformidades de coluna e vir a falecer no final dessa segunda década de vida. As principais complicações da distrofia muscular de Duchenne, aquelas que ameaçam a vida da pessoa com distrofia muscular de Duchenne, são a miocardiopatia, ou seja, doenças relacionadas ao coração e os problemas respiratórios, a dificuldade respiratória. Além disso, outros órgãos também podem ser afetados, como o cérebro e os órgãos relacionados à digestão do paciente. A distrofia muscular de Duchenne não tem cura ainda. O principal objetivo do tratamento é amenizar os sintomas e melhorar a sobrevida e a qualidade de vida do paciente. Cura não existe para esta doença, mas existe tratamento e quanto mais precocemente este tratamento for instituído, melhoram os resultados. E o tratamento é complexo, é multidisciplinar. Então, eu tenho toda uma esfera de reabilitação com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. E quando eu falei fisioterapia, ter fisioterapia respiratória, fisioterapia motora. E eu tenho todo um aspecto clínico também. A gente usa muito a corticoterapia, a gente usa muito a prevenção das comorbidades, como o tratamento da insuficiência cardíaca e a cardioproteção. O tratamento da restrição ventilatória com aparelhos, o BIPAP, o aparelhos de suporte à vida e a máquina da tosse. A gente tem o tratamento de outras comorbidades, como o da osteoporose. A gente tem os tratamentos cirúrgicos, que eu não posso esquecer que a correção da escoliose, a correção do equinismo, das deformidades dos membros. E a gente tem também tratamentos preventivos, como as vacinas. É muito importante a vacinação. Vacina contra a gripe todo ano, as vacinas contra a antipneumocócicas, que é a Pneumo 23 e a Prevenar. Vale destacar que a fisioterapia também cumpre um papel importante no tratamento. A fisioterapia é extremamente importante no tratamento das crianças com Duchenne, porque a distrofia de Duchenne é uma doença progressiva, não tem cura, mas mesmo não tem cura, a fisioterapia melhora a qualidade de vida, a fisioterapia diminui muito as dores dessas crianças, trabalha a parte respiratória. Então, se a criança não faz fisioterapia, a aceleração da progressão é muito mais rápida. Então, é extremamente importante. Os principais tipos de fisioterapia são motora, ajuda a melhorar os movimentos, a força e a diminuir a dor. Respiratória, ajuda a prevenir pneumonia e complicações respiratórias. Os pais devem ficar atentos com os exercícios exagerados e inadequados, pois podem gerar fadiga. A fadiga, na verdade, nas doenças neuromusculares, ela é um ponto, assim, primordial. Não é uma causa primária que a gente chama, então, é fraqueza muscular, dor, isso é causas primárias que a gente chama. A fadiga é uma consequência de tudo isso. Mas se a gente exagera nos exercícios, principalmente na fisioterapia ou no dia a dia da criança, isso gera fadiga. E nas doenças neuromusculares é um ponto crucial, porque se fadiga, acelera a doença, piora a doença, gera mais dor. E ao invés de a gente melhorar, a gente está piorando a criança. Os alongamentos são essenciais no tratamento fisioterápico? Os alongamentos na fisioterapia e no tratamento é o primordial. Porque se o músculo encurta, o movimento vai ficar pior, aí a criança não consegue mais ficar em pé, porque encurta os músculos do joelho, do pé. Então, se ela conseguir ficar em pé, se encurta, ela não consegue mais. Então, o alongamento tem que ser diário. Existe também um protocolo de qual é o tempo, duração. É imprescindível o alongamento. Buscar orientações com o fisioterapeuta antes da criança começar qualquer tipo de atividade física é fundamental para evitar problemas. As orientações que nós passamos para os pais, além dos exercícios físicos, também valem para outras atividades físicas. Então, muitos pais falam que pode colocar ele em uma natação, em um futebol. Pode, mas sempre reporte ao seu fisioterapeuta antes. Porque a distrofia de 2GN é uma doença progressiva, então, cada mês, cada etapa aí da vida, ele vai estar de uma forma. Inevitavelmente, ele vai estar pior a cada mês. E aí, uma natação pode ser feita? Pode, mas vamos adaptar para uma hidroterapia. Ai, posso futebol? A gente também adapta. Então, eu particularmente nunca veto nenhuma atividade física desses indivíduos, mas a gente adapta para não gerar fadiga. Se fadigar, pode acelerar a doença. Além da fisioterapia, a terapia ocupacional e outras especialidades contribuem no tratamento. A terapia ocupacional e outros profissionais como psicopedagoga, educador físico, fono e a fisioterapia, nós somos extremamente importantes no tratamento, porque essas crianças, como a Duchenne, a distrofia é uma doença progressiva, então, ao longo do tempo, ela vai perdendo movimentos, não só de pernas, mas de mãos também. Então, a terapia ocupacional, a fono, as crianças podem ter comprometimento de aprendizagem, então, aí entra a psicopedagoga. Então, a equipe, o tratamento multidisciplinar é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Além dos cuidados com o paciente, a família pode precisar de apoio emocional. Apoio emocional para a família é fundamental. É muito difícil a gente entender o porquê que a nossa família, na nossa família, tem uma pessoa com uma doença rara, que poucas pessoas conhecem, de difícil acesso ao tratamento, que vai ser uma doença que pouco a pouco vai trazer prejuízos para o dia a dia dessa pessoa e da própria família. Então, o apoio emocional, ele é fundamental para que essa família consiga estar fortalecida para cuidar melhor da pessoa com distrofia muscular de Duchenne e que possa também trazer todo o otimismo, toda a força que o paciente com distrofia muscular de Duchenne precisa por parte dos seus entes queridos. A troca de experiências com famílias que vivenciam o mesmo problema e com as associações de pacientes tem ajudado a enfrentar os desafios do tratamento. Eu acredito que é importante sim participar de grupos, porque cada um tem uma experiência diferente, mas as experiências podem se somar, as famílias podem se fortalecer. Então, a gente tem alguns grupos e é importante que procure fazer parte deles. Muito importante, muito importante, porque eu acho que a troca de experiência é tudo. Como, assim, saber do diagnóstico é desafiador. Você não sabe para onde correr. Então, há necessidade de você ter informações e realmente buscar com pessoas que já tenham vivido, que já tenham encontrado outros desafios. Então, essa relação é muito importante. Acho que esse é o principal passo, aliás, pós-diagnóstico. É você se unir a outras pessoas com histórias similares. Essa troca de experiências, de informações, ela ameniza aquilo que você... O baque do diagnóstico. Você trocar informações. Aliás, a gente ainda tem um lema que a gente fala que juntos não somos só mais fortes, juntos nós vamos mais longe. Porque a ideia é essa, de seguir e seguir e seguir. Então, essa união faz toda a diferença. Os grupos de apoio são fundamentais. A criança com distrofia muscular de Duchenne deve estar integrada na comunidade e a escola deve estar preparada para receber essa criança. É muito importante que a escola fique atenta para esses meninos com Duchenne. Tanto do ponto de vista motor, onde esse menino vai cansar. Ele vai cansar para anotar toda a lousa. Ele vai ter, muitas vezes, dificuldade na alfabetização, muito embora você conversa com ele, ele parece que é inteligente. Isso, 30% dos casos, tem algum grau de comprometimento cognitivo. E algum apoio também, no sentido de precisar ir ao banheiro, algum acompanhante. Ou talvez também, eu preciso ir na cantina, alguma ajuda. Nas aulas de educação física, evitar exercícios que o fadiguem. e, ao mesmo tempo, não excluí-lo do grupo. E a acessibilidade arquitetônica. Evitar que esses meninos tenham que subir escadas, porque eles vão cansar e chega uma hora que eles não vão conseguir. Então, a acessibilidade arquitetônica é muito importante. E é uma lei que devia ser cumprida, e não é cumprida. O conhecimento sobre a doença, pelos profissionais de saúde e população, contribui para diagnóstico precoce e condutas adequadas, que podem evitar agravamento de sequelas. Então, a sociedade, ela deveria conhecer, não só por ser uma doença rara, porque a informação é sempre bem-vinda, informação boa, idônea, ela deveria ser sempre compartilhada. Acho que isso é... A sociedade devia, sim, sempre ser instruída sobre. Esse é um dos papéis da sociedade, de levar informação para a sociedade, sociedade como um todo, não só classe médica, profissionais técnicos que trabalham com pessoas com distrofia. Mas a sociedade, para ela entender como é, o que é a distrofia muscular. Se você quiser saber mais sobre distrofia muscular de Duchenne, procure o núcleo de saúde de sua cidade. Ah, já anote algumas dicas. Aliança Distrofia Brasil. distrofiabrasil.org.br Vidas Raras. vidasraras.org.br Não existe prevenção para a doença, mas o aconselhamento genético pode orientar as famílias com histórico de distrofia muscular de Duchenne sobre futuras gestações. Existe, sim. Hoje nós já temos, né, um teste genético que faz toda a análise, né, de investigação no gene XP21. Então, esse é um exame que hoje ele é solicitado, principalmente, assim, quando existe histórico na família, né, de distrofia de Duchenne. Mas os painéis genéticos, hoje, já contemplam, é possível, uma mulher, ao pretender engravidar, ela já poder fazer esses painéis que identificam, não só a distrofia de Duchenne, mas outros, outras potenciais genes que geram outras doenças de gravidade semelhante, né. O carinho e o amor da família são fundamentais para o desenvolvimento de uma infância feliz da criança portadora da distrofia muscular de Duchenne. Qual o recado que eu posso deixar para vocês? O recado é que vivam a vida. vivam a vida com a doença e não vivam para a doença ou pela doença. A criança tem que viver e tem que brincar e tem que se tratar. E ela tem que ser feliz. O mais importante é que essa criança seja feliz. Não a superprotejam, porque a vida para ela talvez seja um pouco mais dura e ela precisa ter forças para lutar. Então, tentem ser felizes. Tentam viver cada dia intensamente e lutem. As coisas estão acontecendo. O que eu tinha há 10 anos, eu não tenho mais hoje. Eu tenho muito mais hoje. Então, é muito importante que tenha esperança, que tenha fé e que vivam. E deixem as crianças brincarem e serem felizes. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.